Fala galera do YouTube, beleza? Mandrake com mais um tutorial hoje. Hoje eu vou estar trazendo para vocês um programinha aqui para vocês estarem mexendo com vários aplicativos, na verdade, mas só que eu particularmente hoje eu vou estar ensinando mexer no iFruit, porque o iFruit é um aplicativo que mexe diretamente no GTA V e tem mais a ver com a minha área aqui de game, as coisas que eu faço com o pessoal. Então eu vou estar ensinando a mexer no iFruit, como que você pode mexer pelo iFruit no computador, sem precisar ter tablet, iPhone e outras coisas. Pelo computador você vai poder mexer nele, apesar que você vai poder baixar vários games free pelo PC aí, quiser jogar também, brincar, que no caso só daria para fazer no tablet e outra plataforma que não seja o PC. Mas enfim, vamos ao que interessa aqui. Eu vou estar deixando aqui esse site na descrição do vídeo aí embaixo, vocês acessem ele, vocês vão cair nessa página, que aqui vai ter esse botãozinho verde aqui de download do Windows e para quem for do, quem joga com, tem a plataforma Mac, baixa desse outro lado. Como o meu é o Windows, eu baixei aqui, né? Aí depois que você baixar e instalar tudo, vai aparecer essas duas, dois ícones aqui na área de trabalho. Só lembrando que se você, na hora da instalação, der um erro, acho que se eu não me engano é o erro 25.000. Se aparecer esse erro e não instalar, é porque sua placa gráfica ou ela está desatualizada ou ela não suporta. Se acaso aparecer esse erro 25.000 e parar a instalação, você tenta atualizar o drive da sua placa de vídeo, da sua placa gráfica, atualiza que provavelmente vai dar certo. Porque ele também não é tão exigente assim, porque exige uma placa tão boa. Então, você baixando esse aqui, eu vou dar dois cliques aqui para abrir. Ah, na verdade eu já tinha aberto ele aqui embaixo. Bom, esse é o... quando você instalar tudo, você dá dois cliques e vai abrir essa pasta. Essa pasta, essa aba, no caso. Essa outra pastinha aqui é onde que está instalado os seus aplicativos, que você baixa no caso. Esse aqui é os que estão no computador. Se eu quiser desinstalar algum, É só eu vir aqui em configurações. Escolher os aplicativos que eu tenho. Aí é só desinstalar por aqui. Não tem... Você clica no que você quer e coloca desinstalar, mas por enquanto eu não vou mexer nisso. Você vem aqui nessa setinha aqui embaixo, e você volta para a página anterior. Nesse botãozinho verde aqui, que tem uma lupa, e está escrito search embaixo, você clica nele. Aí aqui você digita o que você quer procurar. No caso, eu vou procurar o iFruit. Eu vou escrever... Eu vou falar do jeito que tem que escrever. E... Fruit. Fruit. Desse jeito. Aí você aperta o Enter. Esperar. Pronto. Apareceu vários aplicativos. Eu vou abaixar esse aqui. Eu não testei com os outros ainda. Não sei nem o que os outros fazem ou o que não fazem. Ou se é a mesma coisa. Eu vou pegar esse primeiro aqui. Pronto. Aqui você já vai ver que é o mesmo aplicativo que tem nos tablets da vida aí. Aí você vem e coloca instalar. Aí você coloca aceitar aqui. Continuar. Pronto. Ele está instalando. Pronto. Aqui a instalação já está quase pronta. Com 100% instalado. Agora está instalando. Na verdade, naquela hora eu acho que estava fazendo o download. Agora está instalando. Mas é tudo super bem rápido. Aqui embaixo já apareceu que foi instalado. Pronto. Aqui se eu clicar em abrir, ele já vai abrir direto. Então eu já vou cortar logo isso aqui. E vou abrir aqui. Clicar para abrir. Pronto. Ele vai abrir já. Deixa eu jogar essa no meio aqui. Pronto. Ele vai estar abrindo aqui o iFruit. E é como se fosse... Para quem já mexeu no iFruit do tablet ou do iPhone ou qualquer outro Android. Vai ver que é idêntico. Não muda nada. Bom. Aqui é só você colocar os seus dados do Social Club. Que quem não tem, entra no site lá da Rockstar e faz o cadastro, né? Para poder usar. E colocando seus dados, aperta iniciar sessão. E espera carregar que já vai aparecer lá. Que eu já entro em detalhes como que mexe. Para quem não sabe. E esse programa aqui também não é novo. Também não sou eu que estou trazendo em primeira mão. Esse aqui já muita gente conhece. Só que eu estou trazendo para quem não conhece. Que tem a oportunidade de estar assistindo meu canal aí. E quer conhecer esse programa. Tem vontade de mexer. Às vezes pergunta como que troca o nome da... Da placa do carro e não sabe. Por aqui também dá para trocar. Aí tem o Los Santos aqui. Eu vou entrar no Los Santos Custom. Aí você vai... Tem que dar uma esperadinha aqui. Bom, está carregando aqui Los Santos. Pronto, carregou. Aí aqui vai ter todos os seus personagens do modo história. Ou o seu personagem do modo online. No caso aqui eu quero... Vou mudar a placa só para vocês verem. Eu vou clicar aqui. No caso... A última vez que eu joguei com essa conta do Beto Mandrake em 1981. Eu estava jogando com aquele carro funerário. Então ele vai aparecer aqui para mim. Se eu quiser fazer alguma mudança nele. Eu mexer em alguma coisa. Ou se eu quiser só trocar a placa. Eu vou trocar a placa aqui. Vou escrever... Mandrake. Pronto. Se você quiser trocar a cor da placa. Também vai estar o preço que eles vão estar descontando direto da sua conta. Eu vou colocar azul. Aí eu vou para a garagem. Pronto. Aqui já está... Está feito já. Personalizar. Pronto. Aí você coloca encomendar. Aí ele vai falar que é possível somente uma vez trocar a placa. Tem certeza que eu gostaria. Eu vou colocar sim. Aqui ele está falando que a placa já está sendo utilizada. É porque eu já tinha feito esse processo antes para testar o programa. Mas vocês podem fazer aí que não dá erro não. Se caso aparecer esse negócio... Essa mensagem falando que a placa já está sendo utilizada. É... Tenta mesmo assim entrar no... No game lá. Entra no GTA e vê se... Realmente não trocou lá. Dá uma... Porque já aconteceu isso comigo. E quando eu entrei lá trocou. Só lembrando que se você estiver jogando online. E fazendo isso ao mesmo tempo. Ele só vai fazer a troca quando você... É... Reiniciar no caso a conta. Aí ele... É a mesma coisa no emblema do comando. Se você trocar o emblema do seu comando e você estiver jogando. Ele não vai trocar na hora. É só na próxima vez que você logar. Que aí sim ele vai aparecer o novo emblema. No caso esse aí seria a mesma coisa. Você tem que deslogar da conta no game. E depois logar de novo. Aí as atorações serão feitas. Então é isso aí pessoal. Se você gostou aí do vídeo. Das dicas aí. Dá um joinha. Compartilha. Se você não se inscreveu. Aí se inscreve no canal. Que eu vou estar sempre procurando trazer uma coisinha. Útil. Para vocês fazerem. Tanto no GTA. Como no COD. Como no BF. Ou em outros games aí. Que for aparecendo. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.